Música Olá filhos morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Seja bem vindo a nossa quinta Pokémon Oh yeah E galera nossa parte 2 nessa nova box americana A XY9 né galera Tá até baixo o som que eu tô ouvindo aqui Agora melhorou E galera XY9 parte 2 Point Break Olha só que delícia véi Olha só que delícia Então a gente abriu a parte 1 inteira Olha só Olha só que nós conseguimos tirar Essa box tá maravilhosa Tiramos o Gyarados Tiramos o Mega Gyarados Ainda tiramos aqui o Trevenant Break O Turbão Sem falar outras trainers No final do vídeo a gente vai fazer uma comparação Da primeira parte pra segunda parte O total da box Ver quantas trainers vieram Suportes e tudo mais Valeu? E galera quem cedeu essa delícia pra gente foi o que? A Bazar Pokémon Então muito obrigado a Bazar Pokémon É uma loja física e virtual de São Paulo Se você for de São Paulo você pode visitar lá O endereço, telefone, tá na descrição E se você for de qualquer lugar do Brasil Você pode comprar pelo site Através dos correios Eles vão entregar na sua casa Eles vão entregar na sua casa, certo? 100% seguro Papai, mamãe, tio, 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 avó, avó, avó Entendeu, galera? Bem simples isso Então façam esse, Bazar Pokémon, muito obrigado E por lá, no link na descrição Você pode comprar suas Busters E pode também comprar cartas avulsas Da coleção, sem falar outros produtos de Pokémon Beleza? Obrigado, Bazar Pokémon Tamo junto, e galera, dia 21 Ou seja, daqui poucos dias Dez dias, se não me engano Vai estar rolando o Torneio do City Em São Paulo, e a Bazar Pokémon Vai estar promovendo esse evento Então, cara, aproveita Faz sua inscrição agora Através do site, o link da inscrição Também está na descrição, vai lá E você pode participar do sítio Garanta sua vaga, porque nos últimos torneios A galera de São Paulo Ficou chorosa, porque o Brasil inteiro Pegou as vagas dos paulistas Paulistas, não deixa não, velho Agiliza essa treta, valeu? Paulista, gente boa, ai, amo São Paulo Tamo junto, vamos lá, galera, então é isso 3, 2, 1, começou, velho, vamos logo E galera, vou tirar 3 Busters aqui Que serão dos desenhos de vocês, então Vamos lá, tirei mais esse Vou tirar esse aqui, beleza? Esses são os 3 Busters, vou colocar de ladinho aqui E galera, vamos lá Pra começar, os primeiros Eu peço, mas depois vocês vão fazendo automaticamente Pra me dar a força, valeu? Então vai lá, Shuraema, que Shuraema? É sovaco primeiro, passa o sovaco Pra tracer sorte, aí, velho Pra tracer, é pra tracer sorte Vamos lá Lembrando que coleção americana, galera Vem 10 cartas por Busters, tá? E sempre uma rara Ok, tira o código aí Tira 3 Dropa 2 E galera, ainda hoje teremos O vídeo da parte 2 Do XY8 Isso aqui é o quê? Qual que é o XY aqui? A XY9, meu irmão, galera O XY8 parte 2 E até amanhã Provavelmente, não Até sábado Vamos ter a parte 1 Do Unbox Online também Dessa delícia, tá? Bom, galera, vamos lá Vamos começar logo Então o primeiro Pokémon Vable Se dá ótimo 5 mil likes Já deixa o seu like Vamos lá A Chikorita tá pedindo like Olhando pro Fena aqui, velho Corsola Furfo Max Potion, né? Que voltou nessa coleção, então Cura todo o marcador de dano De um Pokémon seu E depois E você, né? Vai ter que desfazer De todas as energias Anexadas a ele Então sai fora Seja o life E o aromatize Vamos lá, então 3, 2, 1 Isso aqui, ó Virou Se dot Nossa, ainda tá lisinho Então virou É o sapão É o seis me touch Tá, fui enganado Vamos lá, então, galera Agora, assim Passou o suvaco Não Trouxe o Max Potion Agora vamos ver O que é que seu A sua churanha Faça a churanha Se você não sabe O que é a churanha, rapaz Faça o que você acha que é Depois pesquisa no Google Vambora E coloca no comentário O que você acha que é a churanha Antes de pesquisar no Google Tá, galera Coloca aí Chuta aí Vamos ver se você acerta Vamos lá Então vamos lá Tira três Dropa dois, fi Mano, a churanha de seis Tá suprema, véi Olha só Primeiro Pokémon aqui O Graylight O Drowsy O Kicknet Olha só Delinquente veio, né Que é o seguinte Você vai descartar Qualquer estádio Em jogo Se você fizer isso O oponente vai descartar Três cartas Da sua mão Uhul Da hora No sleeve E Oh, Pokémon Catcher Que volta, né No XY Que é o seguinte Você vai jogar moeda Se der cara Você vai trocar Um Pokémon do banco Do seu oponente Por o ativo dele Ou vice-versa Vai trocar o ativo dele Por um do banco Que você escolher Vamos lá Isso é ótimo Para dar GG Em algum Pokémon Ó, virou Ó, ó só, véi Ó só Aqui, né É a nossa foilzinha Mano Secreta rara, véi Tá áspero Tá delicioso Do jeito que eu gosto De passar o dedinho Cê é louco, fi Vambora Três Dois Um Vem Fuarte Vem Fuarte Virou Ah, moleque É o Ispion, cara Que da hora Um das minhas evoluções Preferidas do Eeveo, né Não sei se você está jogando Mas vamos lá, cara Olha só Ele tem 170 De vidinho aqui Olha só a arte Bonita, né, galera A iluminação aqui Tá brilhando muito Mas tá legal Tá legal Ó, ele tem o Miraculous Shine Ok Que é o seguinte Você vai devolver Cada evolução Pokémon do seu oponente E colocar o estágio mais alto Alto, no caso Na mão do seu oponente Você vai desvoluir O Pokémon do seu oponente E você vai evoluir de todos, cara Isso aqui é um atraso Na vida do seu oponente, cara Que legal isso E aí tem um Psy-Shock Que ele bate Você vai achar que é sempre delícia, né, cara Você tenta Na fuça Esse ataque Não é atingido Por nenhuma É Esse ataque É Ele Tipo Tira qualquer tipo de efeito Do oponente Ele bate, entendeu Eu acho que Esse tipo de efeito Que ele tá falando É, por exemplo Se ele tivesse o Save Guard Que ele não toma dano de Axe Se eu não me engano Esse ataque Iria ignorar o Save Guard Valeu Bom, galera Última parte hoje Vamos nessa Passa Agora Suvaqueira da coxa, mano Suvaqueira da coxa Vambora Rapaz Deu até tremedeira no ombro agora Mano, que da hora, velho Já tiramos um Axe Fuart da hora O Ispion não é aquele Pokémon Que tá jogando tanto, eu acho Mas ainda assim é legal Atira três Dropa dois Eu imaginei o O Ispion, galera Com uma trainer interessante aqui, cara Que dá pra trollar o oponente Tipo, aquele bust Aquele Sei lá Aquela bola explosiva Entendeu Que passa o turno do oponente Vamos lá Seedot Shellder Shikorita Frukey Clefairy Bailiff Nossa, eu nem conheço Pokémon, velho Purgrai Sei lá A Great Ball, né Olha as sete cartas No top do seu deck Escolhe um Pokémon E volta o restante Pro seu deck Vamos lá, então Virou Seedot Seedot E virou aqui O último é o Feral Tard Beleza, galera Vamos lá Vamos continuar Agora, galera Como a gente tem muito Buster Shikorita Eu vou parar de pedir Pra vocês passarem Mas vocês continuam passando aí, mano Continua passando as delícias Certo Porque eu quero A sorte de vocês Eu quero a participação Vamos lá Tira três Dropa dois Tira três Go do this Bom, o primeiro Pokémon é o Timple Shellder Ponad Esse nome é muito bonitinho Expoor Outra Delinquente Que a gente já leu o efeito Noosleaf E outra Pokémon Catcher Vamos lá, então Virou aqui Tiramos outro Timple, né Dessa vez Foilzinha E virando aqui Tirar Ó, a Zebrona, cara A Zebrona, né Que O dano De ataque Por Pokémons De raio Não são afetados O seu Poké Meu Deus Danos From Ataques Tipo de raio Causado pelo seu oponente Não Não Causa efeito É isso É, acho que é Mais ou menos É aquele bate 50 Se o Pokémon ativo Do oponente For ter resistência Lutador Causa mais 60 Causando 110 Cara, eu tô achando Que eu li errado Essa habilidade, galera Me corrija no comentário Por favor Se eu tiver lido errado Tá certo Vamos lá Bom, sem spoiler A gente arruma assim Tira o código E Tira três Dropa dois É, galera Agora tá meio Tá meio demorado Vem as coisas, hein Skorup Petalil Ratata Outro no meu Electabuzz Oh, beleza Energia de água, galera Especialzinha Que é o seguinte É Se o Pokémon aquático Tiver essa carta anexada A ele For nocauteado Por dano de ataque Do seu oponente O Pokémon volta Pra sua mão Mas tudo que tiver Naquele Pokémon Vai ser Descartado Beleza Vamos lá O Maui E opa Fighting Fury Belt A ferramenta Pokémon melhoria Do que Da faixa musculosa Né, galera Que é o seguinte O Pokémon básico Tiver essa carta anexada a ele Ele fica com 40 de vida a mais E Também Em caso Ele bate 10 de dano a mais Certo? Quando for atacar Achei bem legal essa carta Vamos lá Virou Drowze Nosso foil Drowze E continuando aqui É o Shiftry Shiftry Vamos lá Continuou Não tem o Shiftry No Pixelmon Né, galera Triste a vida Vamos lá Então Tiro o código Sem spoiler E Tira 3 Dropa 2 Não senti nada Mas vamos lá Feral Seed Froken Corsola Drowze Petlil Swamna E Tierno Né, o suportezinho Bem de iniciante Que só vai comprar 3 cartas novas É isso aí Cloister E vamos lá Virou Nossa foilzinha aqui É o Petlil Novamente E aqui É A evolução Dela Né, dele Sei lá É o Lilligant Bom, esses busts Estão bem ruins Cadê? Passa a suvaco Aê, mano Deixa o like Para trazer coisa boa Vamos lá Deixa o like Passa a suvaqueira Também Isso ajuda Vamos lá Tira o código E Tira 3 Dropa 2 Ok Vamos lá Primeiro Pokémon Que é o Novamente O Gable Focou É o Gable Exatamente É o Gable É o Sidot Shikorita For Sola For Fro O All Night Party Que é um estádiozinho Dessa coleção Que uma vez É, uma vez Durante Cada turno O turno de cada jogador O Pokémon ativo Do oponente Não é verdade O seu Pokémon ativo Se estiver dormindo Você pode remover As condições especiais dele E curar 30 ainda Tá? Bem legal isso aqui Outro Tierno E o Sudo Vamos ver aqui Virou Nossa Aí moleque Aí sim Uma Break Show de bola Galera Eu pedi pra vocês passarem Vocês passarem Tá vendo? O Like O Suvaco Faz diferença Eu falo pra vocês Que faz Go Duck Break 140 de vida E ele tem a habilidade Aqui ó Que é o Hyper Transfer Bom Bom Da forma que você Quantas vezes você quiser No seu turno Antes de atacar Você pode mover A energia básica De um Pokémon De um Do seu Pokémon Para outro Pokémon Caramba Esse Go Duck É roubado Caraca Que da hora Essa habilidade É uma das melhores Do jogo Bom Pra quem não conhece Como é que sabe Pra que serve o Break É o seguinte Vamos supor que Isso aqui é um Go Duck Toda vez eu explico Porque tem gente nova Conhecendo a parada Então vamos supor que Aqui é o Go Duck Só pode ser o Go Duck Aí você coloca o Go Duck Aqui assim Não, esse aqui não Esse aqui ficou meio bosta Peraí, aqui Vai Entendeu Aí o que acontece Vamos supor O Go Duck tinha 80 de vida Agora ele tem quanto? Tem 140 Ele vai herdar Os dois ataques Que ele tem Ou habilidade que seja Ele vai herdar Fraqueza, resistência Recuo Aqui embaixo Desculpa Certo Só que ele vai acrescentar Ou habilidade Né Se aqui for uma habilidade Ou ataque Tem que não é habilidade É ataque Então ele vai ficar com Três ataques Ou E dois ataques Desculpa Uma habilidade De dois ataques Ou sei lá Duas habilidades Um ataque Ou sei lá Que seja Entendeu Ele vai mesclar Isso é interessante Tá bom Então break Go Duck Break Muito bom Cara Muito bom Valeu Go Duck Curti sua habilidade Virou Nós temos aqui O Drapion Bom galera Vamos continuar aí Mano Eu falei pra vocês Que o Sovaco Traz sorte Então Continua passando Por favor Nossa parte 2 Já saiu Tipo Duas A raridade legal Que é o Break E uma secreta rara Propa 2 E na parte 1 Vieram 3 raras Então tipo 2 X E um Break Tá da hora Ó lá Fior Seed Aqui agora Zebrinha Sheldr Puntun Outra Max Potion Seja Life E o Aromatize Nossa Muito parecido Com o primeiro Bus que a gente Abriu Isso aqui E virou O Pochão Que é bem Porcão Na verdade Ele só vai curar 30 de um Pokémon Seu Bem ridículo Ninguém joga com isso E a Clefable Bom galera Tem um Pokémon Aqui A Zebrinha Eu falo Zebrinha Zebrona Porque eu Eu não sei pronunciar Muito bem o nome Eu não consigo Minha língua trava Legal Por isso que eu falo Zebrinha Zebrona Mas vocês podem me Colocar no comentário Como é que a pronúncia Certa Tá bom Vai Tira 3 Dropa 2 Vamos continuar Primeiro Pokémon Aqui Opa Tá caindo tudo Aqui Pera Beleza Vai Primeiro Pokémon Aqui é o Grickpot Sheldr Jowzy Slowpoke Clefairy Aí Esse aqui Que eu tava falando Pra vocês Com o Ispion Tá galera Que é o seguinte Sei lá O Ispion Fez o oponente Voltar tudo Pra mão dele Sei lá Só que ele pode Evoluir no próximo turno De novo né Não faz tanto sentido Assim Sei lá mano Bom enfim O que que esse aqui faz Ele faz duas coisas Certo Bom Primeiro Se essa criativa É anexada E um Pokémon ativo Seu É ativo Não Não precisa ser ativo Um Pokémon seu Se você descartar ela No turno do seu oponente Você vai pular O turno do seu oponente Legal né Massa demais Ah Isso é bom Pra você usar uma catcher Qualquer coisa E derrotar um Pokémon Aí você vai descer né Vai descer o HP do oponente Seu oponente está com 120 No estágio 2 Sei lá Você volta pro estágio 1 O estágio 1 tem 80 Aí você bate 80 e derrota Interessante Junto com a catcher né Ou qualquer coisa Que for uma catcher Legal E Bom enfim E o de baixo aqui galera É o seguinte Toda vez que o Pokémon Que tiver essa carta anexada a ele Tomar dano E mesmo se ele for Knockout Por ataque do oponente O atacante O Pokémon atacante Ficará com 6 marcadores De dano Certo Ele vai causar dano Nele mesmo Bom Frogadier E outra Poção Só outra poção Vamos lá Virou Tiramos aqui o Cumberupt Da equipe Magma Bonitinho Massa demais E o último aqui É outra Clefairy Vamos lá galera Mano ainda tem muito Bussa cara Abrir box é sempre Uma delícia né É sempre uma delícia Galera muito obrigado Pelos likes Tá sensacional Sério A quinta Pokémon Nunca esteve tão melhor E também acho que Conteúdo de Pokémon No canal Nunca esteve tão forte assim Tira 3 Dropa 2 Vamos lá então Primeiro Pokémon aqui O Sinks O Númel O Zebrinha O Staryu Electabuzz O Purline Slowbro O Viadão E deixa eu ver aqui Virou O Glamiel E virou A Slash Beleza Bom Tá tudo bagunçado aqui Olha tanto de trainer Só na parte 1 Mano Olha que delícia Tá sensacional Vamos lá Vamos continuar Galera Passa o sovaco Porque parou De aparecer as coisas Mano Passa aí Me ajuda Me ajuda a ser feliz Vai Então vamos lá Tira o código E Tira 3 Dropa 2 Vamos lá Vai Vai com fé Vai com fé Que agora vai Slowpoke Snurks Spreeze Love me Tira 3 Tira 3 Tira 3 Tira 3 Tira 3 Tira 4 Tira 4 Misty Determination Da da hora O suportzinho Certo A volta da Misty Que é o seguinte Você vai descartar Uma carta da sua mão Ok Se você fizer isso Você vai olhar Oito cartas Do topo Do seu deck E colocar Uma das cartas Da sua mão Depois embaralha o deck Ou seja Você vai trocar Uma por alguma outra Que você esteja precisando Ali no momento Tá Então essa carta Aqui é até legal Se fosse item Seria melhor ainda Tá Double age Porque o suporte Só pode usar uma vez do turno Item não Pode usar quando você quiser Virou Bom Aqui o O tigrizão O Luxray E viramos Olha só Tiramos o Eita mano Corre desse bicho É o Hypno Olha essa arte Bisonha Muito bisonha É o seguinte Tem um Good Night Babies Cara é muito bisonho Uma vez durante o seu turno Antes de atacar Você pode Mover Não Você vai Na verdade Você vai deixar Os dois pokémons Do seu oponente dormindo Esse Hypno É interessantíssimo Pra usar Com aquela Aquele estádio Né Que deixa dormindo Aí tipo O estádio Você vai lá e acorda Só que você vai acordar Do seu oponente também Mano Tem que ser só você Não seu oponente Qual carta faria isso Qual carta deixaria Só Só o seu pokémon dormindo Pra você se curar Qual Qual Vamos lá Tira 3 Dropa 2 Letters go Psyduck Psyduck Pantrum Sei lá Gamio Gaible Shikorita Lapras Galera Quando é que vai lançar Um Lapras X Da hora Porque o Lapras é muito forte Double É Double Blade Na verdade E aqui O Dust Vamos ver aqui Dropa 2 Virou Bom Tiramos aqui Então Meio Se Virou Tiramos aqui A evolução do dragãozinho Lá O drag Não sei falar o nome dele É XY Dragão Dragão Não sei Tá Bom Bom Eu li rápido aqui Não gostei Larga a mão Vamos lá Vamos continuar Galera Esse que é o penúltimo Antes de ir para os desenhos de vocês Então vamos lá Vamos representar essa treta Vamos lá Tira o código E Tira 3 Dropa 1 Dropa 1 não Dropa 2 Tira 3 Dropa 2 Vamos lá Eu senti alguma coisa Temple Shelter On edge Numel Spur Ó Seas Spirit Link Pra ferramenta Pokémon Anexado no Scyther Scyther não No Scyther X Aí quando você fizer a mega evolução do Scyther Você não precisa pular o seu turno Como diz a regra Tá Opa A Great Ball novamente Já lembro sobre ele Outro Lapras Mano Tem um X aqui Nossa Tem um X mesmo Virou É o leãozinho da orinha Aqui é o Chicks E mano Tem um X E que seja Então a gente atirou o Gyarados Tiramos o Mega Gyarados Tiramos o Ispian Eu quero dar Kray Dark Kray Vamos dar Kray Vamos dar Kray Virou Dark Kray Vem Hashtag vem dar Kray Vem dar Kray Deixa o seu like galera Pra vir dar Kray Virou Ah não foi Olha que sacanagem Foi outro Ispian Caraca Que box bugadinha Olha só Acabou acontecendo A mesma coisa Que o do Nacional Anterior Que eu tirei Dois Mewtwo Foi o Mewtwo Mega Mewtwo Full Art E outro normal E aqui eu tirei de novo Caramba Ispian Eu gosto de você Cara Mas também não é tanto assim Eu queria Eu gosto mais da Kray Pô Pô Eu queria dar Kray Pô Mas tudo bem galera Não vou reclamar não Tá ótimo Tá muito massa Ó Likeável Vamos lá galera Nosso último pack Ó Break na parte 1 2x na parte 1 Parte 2 Um break 2x E sendo um Full Art Vamos terminar Lindo demais Isso aqui tudo Cara tem um Buster aqui Tem um Buster ali atrás Fih Agora fui ver mano Não Que último Q mano Que último Q Rapaz Vai lá mesmo assim Vai Passa sua vaqueira Porque eu ainda quero da Kray Véi Ai eu calo Não é possível que eu não vou tirar um da Kray Se eu não tirar o da Kray no No americano Eu devo tirar ele no online Ou no nacional Véi Ó Tira 3 Dropa 2 Vamo lá Bom Primeiro Pokémon aqui ó Growlite Panchan Petlil Scudup Starryu Gambite Slowbro Viadão Deixa eu ver Virou Ó Scissor né Bonitinho Bonitinho Um foilzinho E virou Tiramos agora aqui o Trevenant Com a habilidadezinha Que ele tem As sementes nervosas Vai respeitando ele aí É o seguinte Ao longo desse Pokémon For seu Pokémon ativo O ataque do Pokémon Atacante Do oponente ali Vai custar um a mais Interessante Legal Bom galera Vamos fazer o seguinte Eu não vou abrir esse Buster agora Vou deixar ele por último E vamos para os desenhos De vocês Certo Vamos fazer um suspense Para o último Buster Que ficou escondidinho E o primeiro desenho Então galera Sem rola É do Junior Leório Mano Olha só Esse Kyogre bonitão Mas na moral Esse primal Kyogre Ficou muito bonito Sério Ele fez um esquema De iluminação Com a água Que eu achei Essa técnica de iluminação Ficou sensacional Ele desenhou isso aí Dia 30 do 1 Tem hashtag Loves Ali a assinatura dele Embaixo E parece que o Kyogre Está soltando Sei lá Algum poder Alguma coisa muito louca Valeu Então Junior Obrigado pelo seu Kyogre O primal Ficou muito bonito Sério Você tem uma técnica De iluminação Excelente E vamos lá Parabéns Parabéns mesmo Vamos lá galera Vamos lá Junior Pelo menos Uma Trainer Para salvar Uma Trainer qualquer Vai Tira o código E Tira 3 Dropa 2 Pode ser que não venha nada Galera Sentir X mais Porque já tiramos Um Break 2x Então Acho que a gente já Atingiu o limite Da box Mas vamos lá Quem sabe né Pelo menos o item Vai estar valendo Primeiro Pokémon Aqui então É o Growlite Pancham Petlil Skrub Staryl Outra energia de Haku Especialzinha Boa Já compensou Junior Favorável E o Fighting Belt For your belt Junior Pode dormir tranquilo Seu desenho trouxe coisa boa Para a gente Valeu mesmo E virou Vamos ver se vai continuar Trazendo O Graninja E a última Opa Te erra o Foil É o Foil Bonito Junior Obrigado pelo seu desenho O Kyogre ajudou Valeu mesmo E o segundo desenho Agora galera É do Marcelo Lemos E o bichinho Ele pareceu muito Um amigo meu Chamado Lucas Aqui de Goiânia Muito da hora Ele é um rapazinho também Então olha Chapeuzinho Do Ash Muito da hora Desenhou isso aí Recentemente Inclusive Dia 7 de Fevereiro E ele fez O Noiverne Break Um dos meus breaks Preferidos Não pelo ataque Não pela habilidade Mas sim pela carta em si Achei ela muito bonita Assim como do Zoroak E tal Ele fez a minha logo ali O morcegão Lado esquerdo E colocou uns A hashtag Que eu estou lendo Vem Vem X Deve ser isso Vem X Hashtag Lopes E o restante Eu não consegui entender Porque a foto Não ficou tão Entendível assim Mas Marcelo Lemos Ficou muito da hora De verdade O seu Noiverne O seu Noiverne Valeu 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 Marcelão Obrigado pelo desenho Cara Sensacional Vamos lá Não É aqui Vamos lá Cara Vamos ver se o seu desenho Vai trazer pelo menos Uma coisa boa Para a gente E quem sabe E quem sabe A gente não sai Opa A gente não sai Da normalidade Tira mais um X Tira 3 Dropa 2 Vamos lá Primeiro Pokémon Que é o Tempo Spritzy É o Skelp Honedge Derklet Professor Skamore Marcelo Salvou Tá tranquilo Tá tranquilo Tá bem tranquilo Outra Now Nightmare Outra Seas Espirito Link Que isso Marcelão Você Você mandou bem demais Agora Virou Tiremos uma foilzinha Aqui Dou Blade Massa Dou Blade Foca aí Boa E pra acabar Tiramos aqui A evolução do Pantian O Pungurl Valeu Galera Sensacional Cara As vezes a gente de vocês Ajuda demais a gente Valeu Marcelão Galera Não se esqueça Compre seus produtos Na Bazar Pokémon Porque olha só Olha que box deliciosa Que está saindo pra mim Então essa sorte Também é da Bazar Vai Quando chegar Quando chegar pra você A box Ou qualquer produto Um booster Vai Dá uma esfregadinha Tipo assim Tipo lâmina É Bazar Lâmina Entendeu Bazar Aladdin Lâmpada mágica Vai passando ali Certeza que vai sair Coisa boa Valeu Bom galera O próximo desenho Agora é bem legal É o do Vinícius Miguel Galera Olha só Que estilo Ele me fez Ele me desenhou Na equipe Magma Provavelmente por causa Da dimensão X Colocou o Zubat Ali Monta a equipe Magma Vinícius Miguel Fez minha logo E hashtag Loves Cara Eu acho essa roupa Do equipe Magma Muito da hora Só que eu acho também Muito desnecessário Esse chifrinho Pra que esse chifrinho Pra que Me diz Coloca no comentário Pra que o chifrinho Não precisa disso Valeu Valeu Vinícius Miguel Tamo junto Obrigado pelo seu desenho E vamos lá Vamos ver se seu desenho Vai ajudar A trazer um X Pra gente Quebrando todos Os paradigmas De um Buster De uma Box E quem sabe Mais Trainers Vamos lá Tira três Dropa dois Vinícius do céu Você trouxe uma parada Muito louca Vamos lá Ferrocídio Trubish Electabuzz Froak Ratatá Outra energia De água Especial Valeu Vinícius A evolução Electabuzz Reverse Valley Que é o seguinte Bom Se o estádio Tiver virado pra baixo Então é o seguinte O ataque Se na verdade O ataque O Pokémon Dark Desse player Causa Dez de dano a mais Ao Pokémon oponente Tá certo Beleza E o de baixo aqui Qualquer dano Causado neste Pokémon Que for metal No caso Por ataque oponente Será reduzido a dez Qualquer Não Qualquer dano Causado neste Pokémon Metal Então o Pokémon Tem que ser metal Tá certo E aí É isso que eu entendi Aí vai ser reduzido Mano Mano Ó Esse aqui é foil Valeu É foil Então seja Aqui tem alguma coisa Vinícius Você trouxe uma coisa Muito louca pra gente Outra secreta rara Outra Fuarte Ou Pokémon Ou Trainer Fuarte Galera Dark Ray Fuarte Dark Ray Fuarte Vai A gente quebrou Os paradigmas Dessa box Galera Que delícia Vamos lá Dark Ray Fuarte Deixa o like Pra Dark Ray Fuarte Dark Ray Fuarte Dark Ray Dark Ray Dark Ray Virou Ah Caesar X Não veio o Dark Ray Mas veio o Caesar Também que é um dos Pokémon Preferidos Que eu tenho Não sei se você está jogando Mas vamos lá Ele é metal Cara Essa arte Ficou muito bonita Na moral Ela ficou linda Vamos lá Ele tem um Asa de metal O Stealing Ele bate 20 Durante o próximo turno Do seu oponente Qualquer dano Neste Pokémon Será reduzido A 20 Tranquilo E o de baixo Ele causa 50 E mais Se este Pokémon Estiver no seu banco Se tornar o seu ativo Neste turno Ele bate mais 60 Ele bate 110 Uau Legal Gostei Gostei Bate rápido Com duas energias Eu estou curioso Para ver o Mega Scissor Eu não me recordo O que ele faz Mas Cara Que delícia Que delícia Duas Não veio o Dacray Infelizmente Mas vamos torcer Vamos torcer Para vir o Dacray Ou no online Ou na BR Quando lançar Bom A gente ainda tem O último Buster Que eu fiz surpresa Vamos lá Pode ter um Dacray Aqui Vamos lá Galera Vamos comigo Vai Shura Shura não É Subaco Vai Subaquera 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 Vamos Só vamos Cara Vamos lá Já pensou Cara Um Dacray Aqui agora Lindão Para nós Você é louco Hein Véi Tira o código E Tira Três Dropa Dois Não Não veio Como diz o Homer Simpson Vamos lá Ferro Seed Trubish Electro Bus Froak Ratata Arcanine Mist Determination Guided Spirit Link Quando o Guided Fazer a Mega Evolução Não pula o turno Sentir nada Vamos lá Virou Slowbro Foil E virou Slowking Com a habilidadezinha Tem Royal Flash Uma vez durante o seu turno Antes de atacar Você pode Jogar a moeda Se cai cara Mova uma energia É Do Pokémon ativo Do seu oponente Para um do banco dele Ou dela Isso aqui é troll Isso aqui é troll Galera Ih galera Não sei até onde Que foi aqui Sei lá Se está valendo Mas está aí A escrita está aí Certo Para quem quiser ver A escrita está gostosa Está bonito É porque minha câmera Tem a mania De acabar a bateria Só que ela não avisa Muito bem Eu tenho que ficar de olho No grave Bem baixinho É mó chato isso Aí acaba Às vezes eu não vejo Mas toda hora Eu estou de olho Bom galera Vamos lá Vamos agora ao hate Da box Massa Eu acho que essa box Viu maravilhosa A Copag Tem uma responsa Muito grande Para a próxima box Dele aqui Porque a break point Veio para Breaker tudo Está breakável Vamos lá Vamos colocar As boazinhas aqui Então vamos lá X Gyarados Mega Gyarados Certo Estão aqui Será que eu consigo Descer mais Aqui galera Tá Não consigo muito Não Mas está aí Gyarados Mega Gyarados Aqui O Ispion Acho que eu vou colocar Meio em pé Pronto O Ispion O Ispion Fuart Aqui Legal Massa Bom Break Vieram dois Break O Trevenant E veio O Golduck Que eu Sinceramente Achei sensacional Esse Golduck Na moral Certo Beleza Colocar ele aqui No lugar do Ispion E veio E veio outra Fuart Que foi O Caesar Ou seja Gyarados Mega Gyarados Caesar Ispion 2 Ispion Cara Uma Duas Cinco X Véi Cinco X Uma box Desde É o sonho Da gente Desde a época Do Black and White Para trás Saca Assim Tipo Cinco É A gente Só se via Tanto X Assim Numa box Cara Tipo No legendário Trezory Saca Era muito bom Véi Muito bom Beleza Bom Agora vamos dar uma olhada Galera Nas trainers E tudo mais Então pera aí Bom galera Arrumei tudo aqui Eu tenho que agilizar Antes que a bateria Da câmera Acaba Então é o seguinte Suportes Vamos começar com o suporte Então vieram Três Xernos Sendo um foil Uma, duas, três, quatro Mistes Sem foil Uma, duas, três, quatro Delinquentes Sem foil Dois Psycter Eye Certo? Dois só E dois Professor Cicamore Ambos Sem foil Certo? Vamos aqui agora As ferramentas Pokémons Vamos lá então Tiramos aqui O Burst Balloon Certo? Tiramos Uma, duas Dele Sem foil Uma, duas, três Fight Fury Belt Sem foil Scissor Spirit Link Uma, duas, três, quatro Com foil Gyarados Spirit Link Um, dois, três Sem foil Certo? Show de bola Bom Vamos lá agora Os Stadium Galera O Stadium Tiramos aqui Uma, duas, três, quatro Reverse Valley Certo? Sendo uma foil E Uma, duas, três All Night Parry Sem foil Parry na verdade Energias especiais Tiramos quatro Excelente Para você montar Seu deck aquático E para finalizar Então Nossos itens normais Vamos lá Tiramos Uma, duas, três Ultra Great Ball Sem foil Poção Uma, duas, três Com uma foil Max Potion Uma, duas, três Ok Sem foil Pokémon Catcher Uma, duas, três Quatro, cinco Com uma foil Uma foil, né? É, uma foil Max Elegir Tiramos uma Duas Sem foil E dois Puzzle of Time Também Sem foil Bom, galera Juntando tudo Só de trainers E energias Especiais Eu vou fazer uma conta Aqui A gente vai contar Quantas cartas vieram Tá? Então vamos lá É, só para a gente Agora é uma coisa nova Que eu vou fazer sempre Na parte dois agora Cartas que realmente jogam Olha esse bolo, véi Olha esse bolo É praticamente Nossa senhora Não posso falar nada Não vai Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze Treze, quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Vinte e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Cinquenta e um Cinquenta e dois Cartas, cara Cinquenta e seis Mas contando com os X Vamos lá Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Sessenta e um 62, 63. LOL, né? Pena que tá bugando aqui minha câmera, tá ficando com uma imagem ruim. Mano, mais de 60 cartas! Mais de 60 cartas que jogam. Assim, fora outras cartas que jogam, como habilidade de Pokémon que a gente desconhece ainda, né? Que aí pode jogar em Deck for Fun. Mas só... Não, cara. Trainers, cara. Quase 60 cartas de trainer. Aí sim, Pokémon! Aí sim! Aí sim, Bazar Pokémon, também. Obrigado, velho. Bom, galera, se despeçam, porque o Scizor, nossos Hispia, nossos Gyarodos e nosso Golduck... Agora acabou a bateria, mesmo de vez. Nosso Golduck e nosso Trevenant tá indo, tá se despedindo de vocês, tá certo? Galera, é isso. Vou finalizar nossa quinta Pokémon por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A câmera até, ó. Acabou a bateria. Agora, geral... Olha a outra câmera ali, ó. Ó, ó. Olha lá. Galera, acabou geral. Obrigado, de verdade, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, hoje ainda teremos a parte 2 da... do nacional ainda, da box parte 2 nacional. E aí, até sábado, a gente vai começar, então, finalmente, a parte 1 dessa delícia aqui no online. Tá certo? Então, todos esses códigos aqui serão revertidos em conteúdo pra vocês, galera. Tá beleza? Galera, 5 mil likes. Obrigado pelo apoio, de verdade. Me sigam nas redes sociais. Tá na tela. Tá na descrição do vídeo. Obrigado por tudo mesmo. Eu, cada vez mais, eu... Tipo, me animo mais a trazer conteúdo pra vocês, Pokémon. E, assim, toda a fase, né, difícil que eu tô passando nesse momento aí, cara, meu maior apoio tem sido vocês. Tá claro, Deus tem me ajudado muito, assim, a energia, né, a força que Deus dá pra gente é inacreditável. E também, assim, eu vou falar no plano terreno aqui, né, tipo Mortal Kombat. São vocês, galera. De verdade. Obrigado. Obrigado por tudo. Tamo junto, galera. Até daqui a pouco mais vídeos aqui no canal. Forte abraço e... Fui! Valeu! Bazar Pokémon! Cara, compra! Tá na descrição. Fala o que você conheceu através do canal. Ganha 5 códigos desse aqui, ó. E vai lá. E começa a jogar online também. Participa do City, dia 21 de fevereiro. Obrigado, Daniel. Obrigado a toda a equipe da Bazar Pokémon por mais um produto épico desse aqui. Tamo junto, galera. Forte abraço e... Fui! Fui!